O Edson, como era a vida do senhor antes de conhecer o Ministério da Mudança de Vida e viver essa fé? Antes eu tinha uma vida totalmente derrotada na área sentimental e eu buscava a Deus todos os dias e pedindo a Deus para direcionar um novo foco e um ministério que agradasse o meu coração. Eu acompanhava via internet, devido ao meu trabalho, impossibilitava de estar participando e todas as reuniões que a bispa se encontrava aqui estavam presentes. E a partir do momento da reunião do ano passado, ela tocou profundamente no meu coração e isso trouxe um grande... um avivamento. E hoje eu posso perceber que aquilo lá foi algo de Deus monitorando, dando a total direção onde eu pedia. E hoje eu posso falar que através da vida dela, através da vida do senhor, da pastora, tenho buscado muito mais a cada dia, muitas bênçãos. E através daquela palavra que ela falou, que ela teria que virar a página, me tocou profundamente. Foi onde eu comecei a determinar a minha vitória e comecei a vir participar dos cultos de uma forma incessante. E comecei a perceber que eu quero muito mais. Foi onde eu comecei a buscar. Edson, até porque você não tinha uma definição antes. Você buscava aleatoriamente. Depois que você esteve com a bispa, aqui você entendeu, não, aqui vai ser o meu lugar. É aqui que eu vou me firmar. É isso que você pensou. Isso, que eu me firmei nessa fé e foi onde eu comecei a lutar todos os dias e permanecer nessa diferença de que esse é o grande propósito e esse ministério que eu vou ficar. Foi onde que Deus tocou e eu... Porque você dizia que tinha um trauma. Você precisava se libertar desse trauma que você viveu sentimentalmente. É isso? Eu vim praticamente de um noivado que não deu certo. Mas hoje eu entendi que era um propósito de Deus porque foi o resultado das minhas orações. Eu pedi a oração e Deus deu clamor. Hoje você tem essa visão. Hoje eu tenho essa visão. E Deus usou também a vida da bispa para colocar diante da oração, para tocar profundamente e eu buscar essa cura que eu teria que levantar e andar de uma forma diferente sobre a minha vida. Recomeçar. Recomeçar altamente com grandes propósitos e com unção. O que aconteceu na vida do Edson agora? Hoje, graças a Deus, eu tenho colaborado com a obra, no evangelismo, buscando a cada dia mais no louvor, no Ministério da Escolinha e tudo que há vitória. Empenhado no Ministério. Empenhado em tudo. Empenhado no Ministério de toda circunstância. E buscar completamente, muito mais, me contento com pouco e sim buscar cada dia mais com Deus. E feliz aonde eu estou no Ministério da Mudança de Vida. Quando a gente fala de mudança no interior, mudança no espírito, você entende que você viveu isso? Eu vivi completamente essa mudança no espírito. Porque é cada dia, cada culto, bebendo esse espírito da palavra profética, que Deus pode fazer grande e forte qualquer pessoa. E também pela restauração da minha vida. Isso fez grandes milagres sobre a minha vida. E é cada vez mais buscar esse espírito. Hoje você fala que não só espiritualmente, falando, está abençoado. Como você disse também que a sua vida profissional hoje também está completamente restaurada, transformada. A minha vida profissional está restaurada, no caso, mexo com eventos, produtor de eventos. E isso fez que eu buscasse ainda mais o mover de Deus, porque alternativas, clientes, antes eu teria que ficar fazendo contatos. E com essa fé do Ministério da Mudança de Vida, os clientes vêm até mim e não eu vou até eles. Então, eu coloquei essa fé na prática. E isso tem trazido muitas bênçãos, clientes de regiões aqui de Presidente Prudente, até de outros estados que estão buscando o produto da minha empresa. Hoje você entende que está vivendo tudo novo? Na vida profissional, na vida espiritual, na vida física, porque você também tinha um sério problema de saúde? Na minha vida profissional, 100% realizado. E a minha física, eu teria grandes limitações devido a uma condenação que, desde os 15 anos, eu venho com essa, tinha essa enfermidade. E dentro desse propósito, desse ano, eu coloquei, Senhor, eu não aceito mais este ano. Tem que ser esse ano. Tem que ser esse ano, eu não aceito. E Deus, no dia 9, no nono dia da restauração, da campanha, eu fui curado por essa enfermidade. Exames, médicos acharam da onde o motivo pelo qual não sabe me justificar, porque, Edson, foi obra de Deus e que nem a medicina pode contar. Então, para escutar do médico falar isso, então é de Deus. Então, estou afirmando cada dia mais nesse ministério, buscando intensamente essa nova visão em Cristo.